Comprei 10 produtos e vendi tudo em 3 dias, porém vendi tudo pelo Marketplace do Facebook Minhas expectativas dobraram, 2021 que me aguarde Cara, engraçado né? Você vendeu tudo pelo Marketplace do Facebook E cara, alguns produtos usados, pra ser muito sincero com você Eu prefiro mil vezes anunciar ou na OLX ou no Facebook Marketplace E eu acho, pelas minhas experiências nesse ano de 2020, no ano passado Que o Marketplace do Facebook tá muito bom pra você vender produtos usados Tá muito bom cara Eu fiquei impressionado, de verdade, porque eu não conhecia muito bem como é que funcionava né? Quando eu entrei lá eu falei, caramba que legal Várias coisas usadas que eu quero comprar também Por exemplo, uma guitarra Antes de comprar uma guitarra, sei lá, nova Eu pesquiso pra ver no Facebook se tem uma guitarrinha ali mais usadinha Que eu possa comprar também Mesmo que tenha defeito, que ela tenha algum probleminha Eu posso comprar barato, arrumar e revender Arrumar e revender não, arrumar pra mim, pra eu usar Ou até pra revender, porque lá no Mercado Livre mesmo Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém Teve uma vez que eu comprei duas câmeras Canon com defeito Eu achei lá, duas com defeito Comprei as duas, arrumei De duas eu fiz uma, com as chavinhas certinhas Troquei a lente e tal, coloquei na outra Vendia uma pro preço, sei lá, três vezes mais do que eu comprei Já pagou as duas, né? Já pagou o preço e ainda tive lucro E aí ainda vendia a usada com defeito É como defeituosa mesmo, né? Então eu recebi, eu tive bastante lucro Só que depois eu não consegui achar mais Achar mais produtos assim com defeito Iguais, né? Porque aí você compra dois com defeito Montar um, depende do defeito também Mas cara, é bem legal O Facebook Marketplace é bem bacana pra você vender Só que assim, não tem escala, né? Porque você faz anúncios lá E não tem muita escala Tem que ficar sempre replicando Sempre subindo os anúncios Então é meio chatinho Uma dica que eu dou pra você Que vende no Facebook Marketplace É publicar o anúncio Nos horários de pico Quando as pessoas estão online, né? Geralmente é de noite No fim da tarde No começo da noite Quando você publica Nesse período, né? Mais pessoas vão ver esses anúncios E é bem legal